No vídeo de hoje, eu chamei mais 5 amigos pra gente construir montanha-russa na batalha de hoje. Vocês estão preparados, galera? Olha só na minha mão aqui, Lopes. Olha na minha mão aqui, ó. Olha na minha mão aqui, ó. Delete já vai roubar, já vai usar comando. Não vale, não vale. Bota a ordem, Lopes, não vale. Ó, é... Cadres, o que que... Você tá com boas expectativas? O que que você acha que você vai fazer, hein? Hoje eu vou ganhar, hoje eu vou ganhar. Você vai ganhar hoje? Na última vez eu acho que eu fiquei em último, mas hoje eu vou ganhar. Na última vez eu ganhei, vai. O que que você... O que que você tem a desilte? Ninguém disse isso. Eu ainda não sei o que que eu vou fazer, não, mano. Não sabe? Tô perdido, hein? Eu caí. E você, Venequis? Eu, eu sou bom, né? Eu vou ganhar, pio. Vai ganhar. Que bosque. Lonele, e você, hein? A bagulha é fazer uma montanha-russa, né? Então, já vou vir aqui na minha cor, cada um vai pra um quadrado e vamos ter alguns minutos para começar. Valendo, hein? Valendo. Alguns minutos pra começar. Valendo. Valendo. Vou planejar o meu aqui. Só sei que eu vou ganhar de novo. Eu tô com a ideia até que legal, velho. Eu acho que vai ficar da última vez que eu ganhei lá. Não foi não, não foi não. O Cadras participou da última vez, né, Cadras? Eu participei. Só que pra mim, assim, eu... Não, eu ganhei. Ih, ih. Eu... O meu tava incrível, velho. Você não lembra a minha piscina lá, que era um quadrado? Lembro, lembro. Eu quero só ver. O que vocês estão usando? Que tipo de bloco aí? Ah, já quer trapacear, né? Eu tô usando o concreto. Eu tô usando a cor minha aqui. Eu vou fazer... Eu vou fazer minha montanha-russa de diamante. Eu tô usando o bloco de ovelha. Que isso? Bloco de ovelha? É, lan. Ah, tá. Vai ser de diamond. Na última vez, o Loppers usou shit, hein. Vamos ficar de olho. O Delete vai usar ainda, por nada não, hein. Vou usar não, mano. Tem que ficar alguém vigiando o Delete, velho. A desconfiança no Delete, tá ligado? Muito bom, mano. Nossa. Esse parece ser um cara tão justo, né? Tá, né? Parece. Você que tá dizendo. Tá, né? Você vai fazer um loop e Delete? Vou tentar aqui, velho. Vamos ver se consigo. Tá. Ó, o que importa é a montanha-russa ficar bonita. Ela não precisa ser funcional. Ah, mas a minha vai ficar funcional. Vai ficar funcional também? A minha, porque vai ter uma parte aqui que não vai dar pra andar, então... Então, a minha vai ficar funcional de um lado só. Que é o lado que desce. Ah, entendi. Então, é o que importa. Só de espenca, né? É, então. Ó, não vale espiar, hein. Não vale espiar, hein. É difícil. É, eu não vou mentir pra vocês, mas montanha-russa não é meu forte, não, hein. Eu também não, velho. Não vou mentir, mas o negócio tá horrível. Isso aí, você tá mais pro Beto Carreiro, pô. Horrível. O negócio de montanha-russa, ela é ser... É ser grande, né? É ser grande. Pode ser uma montanha inglesa, não? A montanha-russa. A montanha-br. A montanha-br é... Não, as br são muito baixinhas. Como que tá aí, Deletão? Mano, tô fazendo meu loop, mas só que ele ficou, acho que ficou meio torto esse círculo aqui, viu? Não, ficou legal, ficou legal, velho. Você vai gostar. Mano, eu vou fazer meu loop aqui. Tá ficando bonito aqui, sim, velho. Mano, eu já tô testando a minha aqui. Tá funcionando. Sério? Eu ainda tô fazendo a base, velho. Eu tô fazendo só a estrutura óssea aqui do negócio, tá? Isso aí, são esqueletos. Estrutura óssea. É, então, eu tô pensando em usar a seca, tá ligado? Só que aí não vai dar tempo de fazer dinheiro aqui, não. O meu, do nada, ela acaba e volta. Ela vai ser meio bugada, mas vai funcionar. Tá muito errado aqui. O importante, gente, é que importa, entendeu? Exatamente. O que vale é o que importa? O que vale é o que importa. Se não importou, não vale. Meu ficou legal, hein? Meu ficou da hora aqui, hein? Ó, o meu tá muito bom, velho, né, moral, mano? Tá, peraí. Mano, eu tô quase terminando de fazer o trilho do meu. Já? Depois só vai faltar fazer a cerca, tipo, embaixo, que eu vou fazer um negócio bonitinho. É, então, essa é a parte que vai ser difícil, tá ligado? Então, vai demorar. Eu não sei se eu vou ter tempo. Focadris e Lonelai com a mesma ideia? Hum, hum, você me copiou, você me copiou. Tô achando que tem alguém espiando alguém. Não, eu vi os caras conversando no direct. Eu vi os caras conversando no direct. Aqui, ó, o meu tá quase pronto já, hein? Mentira, mano, deixa disso. Verdade. E é um miojo? Eu que não ando nessa vida. É um miojo. A minha montanha russa vai... Eu tô apostando no tamanho, porque tá uma bagunça. Então, assim, bonita ela não vai ficar, não, mas... Ela vai ser divertida, é isso que importa. Ah, eu acho que a minha vai ficar bonita, porque eu tô fazendo... Tô com ideia pra fazer um bagulho pra decorar aqui, tá ligado? Vai nada, vai nada. Que isso, minha gente, pô. Cadê a amizade? Auto-estima, ó. Pô, a minha tá bonita, hein? A minha eu fiz muito maior, muito grande, velho. Tá dando trabalho de construir isso aqui, viu? Tô arrependido já. Eu também. Eu falei, eu vou me garantir na diversão, porque a montanha russa tá horrorosa. Eu também não sou o único, hein? Na última, o Delete fez uma piscina olímpica. Ele gosta de fazer coisa grande, velho. É verdade. Vai acabar, hein, velho. Ô, Lopes, se eu ganhar de novo, eu ganho alguma coisa na vida real? Ganha. O quê? O quê? Se você ganhar de novo, todo mundo vai no seu canal comentar que você é o melhor na construção. Fechou, então, hein? Falta só um pouquinho de cerca pra eu colocar, daí eu já termino, Lonelli. Você vai ver só. A minha vai ficar bonitona. Você fica me copiando aí? Não, você que copiou a minha ideia. Eu não copiei ninguém, não. Eu pensei nisso antes. Antes do Lopes falar que era a montanha russa, eu já tinha pensado. Não é por nada, mas eu acho que eu vou demorar. A gente inventa cada coisa na vida. Precisa de trilho. Bom, se não vai funcionar, vamos deixar só de decoração mesmo. Precisa ter trilho. A minha vai forno, forno, forno. Nossa, a minha tá ficando legal, hein? Vou ganhar de novo, tô falando. Sou Beauty Battle, velho. Não vai, Delete. Não vai. É biru, biru. É impossível. Hoje tem eu. Caraca, o cara... É porque vocês não conhecem o Venekis ainda, fi. Bolado. Quem é? É justamente, vocês não conhecem. Essa foi a ideia. Quem é? Nossa, minha montanha russa tá muito doida. Nossa, eu fiz um negócio aqui mó legal. Vocês vão ver depois. Nossa, a minha ficou muito legalzinha, velho. Não, não. Todo mundo falando assim, a minha ficou mó legal, mó legal. Eu aqui. Caramba, será que tá mesmo, velho? Porque a minha... Será que tá mesmo, velho? Será que tá mesmo? Será que tá mesmo? Caraca, será que todo mundo mentira? Tô lascado aqui, velho. De verdade, mano. Tente fazer uma coisa aqui que... Galera, não é nada, mas eu não consigo... Foca nos detalhes. Foca nos detalhes. Eu vou ter que usar a parede de novo, hein. Vocês sabem que eu tava com uma árvore do nada, né? Só pra ter um cenariocinho. Ó, mas se funcionar de novo. Mas se funcionar direitinho, pelo menos você ganha uns pontinhos a mais, né? É verdade. Se funcionar, vai... Nenhuma vai funcionar. Se a sua for a única, não importa o que você fizer, vai ser diferente. Pode ser melhor. Ela já começou aí. A minha também. Tinha que ter valendo alguma prenda essa aqui, hein, velho? Também acha, hein? Ô, Lopes, faz um Pix de mil aí pra quem ganhar. Que prenda, hein? Só de brincadeira, só pra eu testar um negócio aqui. Só de brincadeirinha. Pra ver se meu Pix novo funciona. É, meu código novo. Passou mais alguns minutos e a minha montanha russa está pronta. E a de vocês aí, pessoal? A minha tá pronta também, hein? Tá pronta, mano. Todo mundo tá pronta? Então, ó, eu não vou ver. Vamos começar ali pelo... Quem tá no cinza? Eu. Vamos começar pelo Hudson. Eu vou puxar todo mundo aqui. Todo mundo terminou, né? Sim. Então, vamos lá em 3, 2, 1. Vamos ver a montanha russa. Ai, deixa eu ver. Tem alguém quebrando a mão. Meu Deus. Apresente, apresente sua montanha russa. É uma montanha mesmo, né? O que que eu pensei? O que que eu pensei? Vamos fazer uma montanha com as cores da Rússia. Nossa. Meu Deus. Genial. E funciona de verdade? Funciona, funciona. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Pode ir, pode ir. Vai. Vou te empurrar. Ok, ó. Eu gostei, não é por nada. Não, eu gostei dessa, hein? Ó, eu coloquei até as árvores aqui com neve. Foi, Galete. Subi pro Rádio Morta. Tem até neve ali, não. Meu Deus. Não, eu gostei. Não, eu tenho uma coisa a reclamar aqui, hein? Ó, me acidentei aqui, ó. Se acidentou, vai cada um com o caminho. Vamos agora, quem que tá no roxo? É o Lonely. Lonely? Nossa. O que é isso? Ele fez uma montanha roxa de raposa. Ficou bonito. Ficou o jogo inteiro colocando cerca. É, então, foi a pior parte. Ficou peculiar. Nossa, ficou massa, hein? Eu gostei. Agora é só montanha mesmo, né? Pega um carrinho, vai. Cada um pega um carrinho, cada um pega um carrinho. Eu já tenho um aqui. Meu Deus. Nossa, ficou bonito demais. Gostei muito, então, pessoal, votem aí. O que vocês acharam da montanha-russa do Lonely? Como que foi pra descer? É, gostei, gostei. Agora vamos pra do lado, que eu acho que é a... Não, é a verde. A verde é de quem? Do Cadres? Meu, aham. 3, 2, 1. Que isso? É um parque. Tá aparecendo um lugar de mineração, hein? Eu falei pra vocês que era diferente. Olha aqui o baú. Tem flecha. Tem flecha? Olha aqui a maré-fumaça. A maré-fumaça aqui, ó. Tem que acertar o ovo. Olha! Que isso! Vai lá, vai lá. Vai alguém. Foi pro lado errado, velho. Não! É pra vir pra cá. Aqui, vai. Tô seguindo o Cadres. Vamos ver. Ih, tem até uma queda na montanha-russa. Como é que é dia? Vai, vai empurrar, vai empurrar. Vai. Ah, não. Aí aqui ia acender. Estragou a montanha-russa, estragou. É, aqui acende, ó. E aí, quando passa... Ó, gostei, hein? Não, só a montanha-russa ficou boa, hein? Gostei. Quando bem, quando bem. Ficou criativo, ficou criativo. E aqui solta o fogos ainda. Tem que tirar as flechas. Aí. Aquela sensação que você vai ficar em último. Agora a minha, eu acho que tá mais pra um parque. Mas vamos lá. Essa aqui é a minha montanha-russa. Nossa! Começa aqui, ó. Mas ela não funciona. Mas começa aqui, ó. Nessa parte. Aí vai andando. Ó, tem o loop. Tem três loops. Aí vai aqui. Aí desce o loop. Porque não dá pra andar, né? Aí cai descendo. Aí vai pro segundo loop aqui no fundo. Meu Deus, velho. Ela só... Ficou bonito. Aí passa no meio. Vem aqui. Aí sobe. E aí na fogueira é a queda final. Tem até uns dentinhos aqui, ó. Né? É, eu gostei. Eu gostei desse loop aqui com uns dentinhos. Gostou? Ficou bonito. Ficou bonito. A parte da queda final funciona, ó. Aqui do lado, temos uma montanha-russa vermelha. É o meu, escadinho. Do The Elétic. Ah, do The Elétic. Ficou parecendo um par... Não. A sua ficou uma montanha-russa real, hein? Ó. Olha o loop aqui, olha o loop. Ah, escadinho. Olha o loop. Gostei, eu gostei. Que massa, velho. Hoje vai estar disputado em quem será que vai vencer. Pessoal, lembra de comentar aí o nome de qual montanha-russa que você mais tá gostando. E... Ó, deixa a gente cair. Gostei. Ela não peça não, tá, gente? Só... Ela cai aqui. Gostei, The Elétic. Ficou muito bom. Vamos agora para o lado aqui. E quem será que é azul? Quem que é? É literalmente o último. Ah, é o Venekis. O cara fez a montanha-russa do Shurukes Box. Ah, é do Shurukes. Ah, é do Shurukes. Ah, é do Shurukes, velho. Tô bonito, velho. Tô bonita, velho. Tô bonita, velho. Não, agora que eu reparei aqui essa sustentação usando a lâmpada do Endes ficou top, hein? É, é verdade. Não, sério. Eu não sei qual que tá melhor, porque tá uma melhor que a outra. Todas eu gostei demais, sério mesmo. Curti muito. Tem a plaquinha aqui, ó. Montando Shuriski Box, mano. Então, pessoal, deixem aí nos comentários qual foi a melhor montanha-russa. Não se esqueçam de passar no canal de todo mundo que vai estar aí na descrição. Até o próximo vídeo e tchau. Falou.